O cara me bateu... Pelo jeito o senhor nunca ouviu falar em liberação feminina! Me chamou? Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje então, eu vou falar um pouquinho sobre o Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, da Virginia Woolf, que é um livro que já faz uns 500 anos que eu quero falar pra vocês sobre ele. E vou falar um pouquinho também sobre o Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Nigos e Adishi. Bom, esse livro então reúne sete artigos que a Virginia Woolf publicou ao longo da vida dela, em vários periódicos, e nesses artigos ela trata justamente da figura da mulher ali dentro da sociedade, e em uma sociedade que, lembremos-nos, estava começando a passar ali por um processo de mudança em decorrência da Grande Primeira Guerra Mundial, e por conta disso, permitindo que a mulher entrasse ali no ambiente de trabalho. E é justamente sobre essa questão que a Virginia Woolf vai decorrer aqui, em todos esses artigos, só que na maioria deles ela vai se focar mais no exercício artístico, na profissão artística que uma mulher pode ter, porque afinal de contas a Virginia Woolf sempre foi escritora, então é disso mesmo que ela vai falar, de como é ser uma mulher escritora naquela época. Se a gente for pensar bem, a sociedade inglesa sempre foi muito fechada às mulheres escritoras, tanto que a J.K. Rowling lá, quando ela foi publicar o primeiro livro dela, lá do Harry Potter, parece-me, foi sugerido a ela que colocasse apenas as iniciais, porque, para as pessoas pensarem que ela fosse homem, porque ela já havia ido em não sei quantas editoras, e todas haviam recusado a sua publicação. Mas, enfim, no primeiro artigo, então, que é o Profissões para Mulheres, que é um texto de 1931, publicado... publicado não. É um texto que ela leu em uma palestra que ela foi dar lá no lugar X, e a ideia central desse primeiro ensaio, que é o Profissões para Mulheres, é justamente a ideia de que, para conseguir algum tipo de prestígio dentro do serviço, eu não digo nem prestígio, eu digo mais reconhecimento, a mulher deveria, em primeiro lugar, tentar acabar com a imagem que se fizera da mulher até então, que é aquela imagem de um ser dócil, de um ser submisso, de um ser sem opinião própria, de um ser que só serve ali para estar dentro de casa. E essa imagem, essa representação que a mulher tinha na sociedade, a Virginia Woolf vai chamar, então, de anjo do lar. Então, aqui nesse primeiro ensaio, a primeira coisa que ela nos diz é que, para que uma mulher consiga entrar num ambiente de serviço e continuar nele tendo respeito, sendo respeitada enquanto mulher, enquanto profissional do sexo feminino, é justamente matar essa imagem, é justamente matar o anjo do lar. E a mulher consegue fazer isso, pelo menos no que se trata de uma profissão mais intelectualizada, como é a profissão da Virginia, justamente defendendo as suas posições. porque a gente tem que pensar que a Virginia escrevia de uma época em que a mulher não tinha voz, praticamente. Então, uma mulher chegar e defender o posicionamento que ela assume, sendo um posicionamento independente de uma interferência masculina, era algo muito esquisito para os padrões da época. Então, a Virginia diz que, para ser respeitada enquanto mulher, e para ser respeitada enquanto intelectual e trabalhadora, a mulher deveria justamente acabar com essa ideia de que a mulher só serve para ficar em casa, de que a mulher é um ser submisso, sem opinião, que não pensa por si mesmo e blá, 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 blá. E, através desse pensamento, então, segundo a Virginia Woolf, é que a mulher conseguiria uma independência financeira. E, segundo aí, a Virginia, se não me engano, ela se encaixa ali dentro do primeiro movimento feminista, que depois daria vazão para Simone de Beauvoir publicar, em 1949, o Segundo Sexo. E o principal postulado que a Simone de Beauvoir colocaria em voga no Segundo Sexo é justamente que a mulher conseguiria independência social se ela conseguisse independência financeira. Pois bem, e depois eu vou voltar nesse tema quando eu vou falar do tema do livro aqui da Shimamanda. Enfim, outro tema que a Virginia Woolf aborda aqui que eu achei fenomenal é um texto chamado A Posição Intelectual das Mulheres e que é um conjunto de cartas que ela publicou em um jornal devido à publicação de um livro que falava que a mulher era inferior ao homem. Então, nessas cartas, a Virginia Woolf vai falar assim, bom, a mulher pode até ser inferior ao homem, mas porque a mulher nunca teve as mesmas chances do homem. Então, não adianta você querer comparar o grau de inteligência de uma pessoa que sempre foi escolarizada com o grau de inteligência de uma pessoa que sempre ficou confinada dentro de casa só tendo espaço ali para poder lavar as roupas e fazer um tricô durante a tarde. E eu acredito que nesses ensaios esteja, então, o germe daquilo que ela alimentaria futuramente no um quarto todo seu, né, que é a figura da irmã de Shakespeare, que seria a Judith, né, que a Virginia Woolf vai tratar um pouquinho com mais força e com mais foco num quarto todo seu, mas eu vou falar rapidamente dela aqui para poder contextualizar para vocês. Segundo a Virginia Woolf, se o Shakespeare tivesse uma irmã tão brilhante quanto ele, provavelmente ela não seria reconhecida. Porque enquanto ele tinha acesso à educação, acesso à literatura, acesso, inclusive, a chances de ir para Londres e já entrar numa companhia de teatro, a irmã dele só conseguiria uma educação se sobrasse dinheiro, se sobrassem livros, se os pais quisessem, porque na maioria das vezes a mulher era educada para ser mulher e ser mulher era justamente ficar em casa costurando, passando e limpando e fazendo esse tipo de coisa. Então, a Virginia Woolf faz um esboço dessa história aqui na posição intelectual das mulheres para dizer justamente o que? que a falta de mulheres enquanto exponentes de algum movimento, seja artístico ou científico na sociedade, decorre justamente dessa falta de oportunidade que a mulher tem com relação ao homem. Enfim, e eu achei assim, esse texto é de um brilhantismo incrível, porque a Virginia Woolf ela rebate com uma inteligência ímpar os argumentos dele. Então, assim, se você aí é feminista e tal, leia esse livro, sério mesmo, leia esse artigo, porque assim, eu estou percebendo ultimamente um discurso muito pesado e muito forte por parte das feministas que muitas vezes esquecem de atacar um argumento para começar a atacar o oponente diretamente. Enfim, eu acho que o debate é melhor do que o embate. e eu acho assim que a Virginia Woolf aqui dá uma lição assim, primorosa do que é você argumentar, a arte de argumentar que a Virginia Woolf faz de uma maneira sensacional. Pois bem, e é claro, aqui tem sete ensaios, eu só falei de dois, mas assim, tem muitos outros, como vocês podem ver aqui pela quantidade de marcações que eu fiz, tem muitos outros que eu poderia falar aqui, mas eu não vou falar deles porque esses dois já me bastam para ele então, para o Sejamos Todos Feministas da Shimamanda. A Shimamanda então é uma nigeriana, se não me engano, que vive então numa sociedade, inserida em uma sociedade que já passou por essa primeira fase do feminismo, que exigia essa entrada da mulher no ambiente de trabalho, passou pelo segundo movimento feminista que falava justamente que para conseguir uma independência social, a mulher deveria conseguir uma independência financeira e chega em uma sociedade que isso ainda não aconteceu. Por quê? apesar da mulher já trabalhar, apesar da mulher já fazer o próprio dinheiro e ser independente financeiramente, ela ainda depende do homem na sociedade. E a Shimamanda aqui vai dizer o porquê que isso acontece. E isso acontece porque apesar da gente reivindicar esses direitos para as nossas filhas, a gente ensina as nossas filhas a serem mulheres. Sabe assim? A gente ensina elas a serem independentes da opinião masculina, a gente ensina elas a serem submissas aos homens, a retraírem algumas atitudes que a gente chama de masculinas, justamente porque demonstram alguma firmeza de posicionamento. Então assim, esse tipo de coisa acaba fazendo com que a mulher apesar de já ter obtido essa independência financeira ainda se sinta ligada ao homem em uma relação um pouco esquisita do ponto de vista social porque a mulher ainda não tem voz. A mulher tem dinheiro, a mulher tem status, mas a mulher não consegue se libertar desse poderio masculino para poder alcançar a própria voz. Né? E uma coisa que a Shimamanda diz aqui muito e eu concordo 100% com ela é que para formar feministas a gente não pode formar mulheres feministas, a gente tem que formar pessoas feministas e pessoas incluem homens. Então assim, não adianta nada a gente ficar falando para as nossas filhas que elas têm que ter o direito sobre o próprio corpo e tem que ter uma voz e não sei o que se a gente ensina os meninos a silenciarem essa voz. Se a gente ensina os meninos que se a menina fala não ela está fazendo graça. Sabe assim? Então aqui o Sejamos Todos Feministas é justamente sobre isso. Sobre uma sociedade que ainda não alcançou esses objetivos propostos há 100 anos atrás porque é uma sociedade que ainda ensina as mulheres a serem seres sociais segundo os padrões de 100 anos atrás. Então não adianta nada a gente ter essas reivindicações salariais ou qualquer outro tipo de coisa se a gente ainda continua ensinando a menina a cuidar de boneca e a gente fica ensinando o menino que é legal ele ter várias namoradinhas. Então assim para a gente conseguir uma sociedade feminista é preciso que todos nós sejamos feministas que é o que enfim seria bem indicado porque eu acredito eu que o feminismo ele não ele não traria benefícios apenas para as mulheres né? Pelo menos um feminismo que vise ali uma sociedade igual para ambos os sexos e é muito triste a gente perceber que na nossa sociedade só quem pensa na questão de gênero só quem pensa na questão sexista é a mulher porque a mulher ainda continua sendo submissa ao homem e isso já se passado aí 100 anos desde as primeiras discussões acerca dessa temática e é isso então eu recomendo fortemente que vocês leiam esses dois livros como porta de entrada para o feminismo eu acho que esses dois livros aqui são fulcrais para você esse daqui para mostrar como a Verdina já pensava na frente do seu tempo e esse daqui para meio que dar um chacoalhão na gente perceber como é que né? como é que a gente pode agir daqui para frente para não ficar só nisso daqui o resto da da eternidade e eu na minha humilde opinião acho que esse deveria ser um livro obrigatório para todas as pessoas lerem na escola assim na sala de aula sabe? é um livro de menos de 50 páginas então o professor em uma aula ele consegue sentar e debater o livro tranquilamente né? então você aí que é professor caso tenha algum professor assistindo meu vídeo pense nisso pense em adotar esse livro na sua sala de aula certo então? é isso então leiam os livros sejam feministas e é isso aí se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir de compartilhar caso você não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigada pela sua inscrição caso você não esteja inscrito não esqueça de se inscrever também lá embaixo é isso então abraço pra vocês todos até o próximo vídeo tchau eu vou dar um arremesso que você nem vai pegar e se você pegar aí você vai pegar bem forte tá legal eu também quero jogar mulher não pode jogar beisebol como? então vocês ainda não ouviram falar da liberação das mulheres femininas? como é que é? agora nós as mulheres não temos mais que pedir permissão para os homens para não cometer as barbaridades que nós cometimos antes quando não nos davam permissão isso quer dizer o que? que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos